Pessoal, eu fico pensando como o povo brasileiro é inteligente. É surreal. Dá uma olhada no que esse cara fez pra guardar a moto dele, que provavelmente não deve ter espaço ali dentro da casa dele. Olha o que ele montou do lado de fora da casa dele, junto com o muro que faz parte da casa dele. Pra ele guardar a moto. Dá uma olhada. Olha lá. Chegou do trabalho com a moto. Fez até uma rampinha ali e subiu. Desligou a moto. Apertou o controle remoto. Vai descendo automático. Eu acho que é um negócio de ferro pra proteger a moto. Colocou o capacete. Tchau. Não tem quem mexer ali. Deve ser grosso aquele negócio de ferro que protege a moto. Olha lá. Você querindo? E beca aí? OK. Ah 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 Obrigado.